Ora, boas maltinha, daqui convosco é Bruno e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Rumores do Mercado da época 2023-2024. Antes de mais dizer-vos que eu em todas as transferências vou-vos dizer qual a fonte da notícia, até porque eu não tenho jeito para inventar e o meu papel aqui é apenas revelar-vos aquilo que tem sido noticiado e os rumores que pairam no atual mercado. Dito isto, se puderem deixar aquele vosso likezinho para apoiar aquilo que eu faço, agradecia, não se esqueçam de subscrever o canal caso sejam novos e ativem o sininho de modo a não perderem qualquer vídeo desta nova série que agora acabou de começar. Sendo assim e olhando para a tabela classificativa da Liga BWIN, vamos começar com os rumores do Benfica. Esta notícia foi avançada por Luís Coelho, comentador da Bola na Rede, que dá a entender que o Benfica pode estar interessado em Rafael Guerreiro, o lateral esquerdo português que termina o contrato com a Borussia Dortmund no final da atual época. Fala-se que Alejandro Grimaldo, que está em final de contrato, pode não renovar com as águias. Vocês acham que Rafael Guerreiro seria uma boa solução para o corredor esquerdo? Até porque o próprio Ristich pode também não ficar no clube. A próxima notícia é também das águias, ela que tem sido avançada pelo jornalista Ekram Conor, que diz que o Paris Saint-Germain está disposto a ouvir propostas por Renato Sánchez e o Benfica pode avançar para o médio português com uma proposta de empréstimo. Eu, sinceramente, não sei se esta notícia tirará muito fundamento. De qualquer das maneiras, se o Renato Sánchez chegasse ao Benfica por empréstimo, era excelente, até porque com a cida do Enzo, o Benfica tem ali um espaço para um médio como o Renato. Agora, mudando do clube, falando do Sporting e de uma saída, Klopp, de acordo com a CNN, está impressionado com Manoel Ugarte e já terá dito ao Sporting o seu interesse no médio uruguaio. Depois do Sporting recentemente ter vendido Pedro Porro para o Tottenham e já ter vendido também palhinha para o Fulham e Matheus Nunes para o Aberampton, acreditam que os Leões podem agora perder o seu melhor médio centro. Digam também porque o valor seria justa a venda de Manoel Ugarte para o Liverpool. Para terminar o vídeo, falo de Alex Delos. Ele, numa entrevista recente, voltou a frisar que não fecha a porta ao Futebol Clube do Porto. Recordo que ele vai regressar a Manchester, pois não vingou no Sepilha. E no clube inglês, também não tinha vingado. Em caso de saída, acham que ele pode ser incluído na venda do Diocosta? Isto porque o guarda-redes azul e branco está também na órbita do clube de Manchester. Espero que tenham gostado. Conto com os vossos comentários. Estamos juntos. Fui! Tchau! 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 Tchau!